Uma das críticas feitas pelos sindicatos dos trabalhadores e pela oposição é que, pelo fato do governo ter colocado regime de urgência nessa matéria, ela pulou algumas comissões e, com isso, alguns debates, impedindo com que a sociedade participasse do efetivo debate sobre se é bom ou não privatizar os Correios. A gente tem aí correntes dos dois lados, a gente poderia ouvir, mas nesse processo agora, no Congresso, por conta da tramitação do regime de urgência, essas etapas foram puladas. Então, esse debate ficou, de certa forma, prejudicado, o que, para o governo, mais uma vez, foi positivo. Kini, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que a Carla tocou no ponto. O Arthur Lira ligou o trator. Esse é o tratoraço do Arthur Lira. Ele está queimando etapas, está colocando projetos para votar a toque de caixa, atropelando a oposição, que, ok, se ele tiver força na votação para conseguir fazer, ele é do jogo democrático, mas a Carla tocou no ponto fundamental, que é o debate com a sociedade. Os Correios foram criados no final do século XVII. A empresa completa que tem hoje é de 69. Mas é um serviço secular no Brasil. E, de repente, no meio de uma pandemia, aparece essa votação a jato. Eles estavam defendendo isso daí. Mas é o trator do Arthur Lira ligado em várias áreas. E pode trazer retrocesso para o Brasil. Esse Congresso, nesse formato que a gente tem aí, eu entendo que pode aprovar muita coisa ruim para o Brasil. Na área ambiental, enfim, em outras áreas também de direitos humanos. A gente está vendo aí um tratoraço, um código eleitoral que eles querem criar, as mudanças nas regras eleitorais. A questão da pesquisa, o retrocesso, a gente voltar a um passado de pouca transparência. Temos que tomar cuidado, porque o trator do Arthur Lira está atropelando lá no Congresso Nacional.